Agradecendo a presença dos senhores vereadores. Solicito do primeiro secretário a leitura de matéria inscrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno. Item 01. Projeto de lei complementar. Número 028-2020, de Iniciativa do Poder Executivo. Mensagem número 028-29-2020, no qual revoga ao inciso segundo do artigo 128 e parágrafo único do artigo 138 da lei número 183-05 de abril de 2012, no qual altera a redação do capítulo oitavo do título segundo, altera o capítulo 39 do inciso primeiro do artigo 128-129-130-138 da redação do inciso primeiro do artigo 140, caput do artigo 246 da lei 1883-05 de abril de 2012, no qual acrescenta o artigo 38-A ao inciso terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo, ao artigo 128, ao inciso segundo e terceiro e quarto. Artigo 130 do capítulo terceiro, do título terceiro, exceções 1 e 2 do artigo 163-A, artigo 163-B, artigo 163-C, artigo 163-D, artigo 163-E, artigo 163-F, do inciso quinto, inciso primeiro, inciso segundo, inciso terceiro, ao artigo 246 da lei número 1883-05 de abril de 2012, e da outra disposição. Discussão e votação em turno 1. Desculpa, senhor. Discussão e votação em segundo turno. Está em discussão o projeto de lei complementar 028-2020. Informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não se for contrário à matéria. Não havendo intenção de discutir a matéria, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para a votação ao projeto de lei complementar 028-2020. Vereadores, a votação. Vereador, a votação. Vereador Anderson Antunes. Sim. Vereador Japão, sim. Vereador, a votação. Anésio Aparecido Maia. Sim. Vereador Pelanca, sim. Vereador, a votação. Antônio Marco Delmeida. Sim. Vereador Marquinhos, sim. Vereador, a votação. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador Fubá, sim. Vereadora, a votação. Elisângela Resende Saldivar. Sim. Vereadora Elis, sim. Vereador, a votação. Évano Fernando Soares. Sim. Vereador Toto, sim. Vereador, a votação. Ezequiel Ligoski Petinho. Sim. Vereador Ezequiel, sim. Vereador, a votação. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador Gilson, sim. Vereador, a votação. Amildo Aparecido Machado. Sim. Vereador Miltinho, sim. Vereador, a votação. Marcos Roser da Silva Mello. Sim. Vereador Marcos, sim. Vereador, a votação. Mário César Marcondes, sim. Vereador Cezinha, sim. Vereador, a votação. Maurício Diógenes Castro, sim. Vereador Maurício, sim. Vereador Renato Baeno. Sim. Vereador Renato Baeno, sim. Aprovado o projeto de lei 028-2020, em segundo turno, em segundo turno, com 13 votos. Discussão e votação em segundo turno. item 02, projeto de lei complementar nº 038-2020. Iniciativa da mesa diretiva, que dispõe sobre a fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais para o quadreno de 2021 a 2024. Discussão e votação em segundo turno. Está em discussão o projeto de lei complementar nº 038-2020. Está em discussão o projeto de lei 038-2020. Pergunto, senhores vereadores, se existe intenção de discutir a matéria. Não existindo, informa que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento em que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não se for contrário à matéria. Solicito do primeiro secretário a chamada nominal aos vereadores para a votação ao projeto de lei complementar nº 038-2020. Eredadores, a votação. Eredador, a votação. Eredador Anderson Andones. Eredador Japão, sim. Eredador, a votação. Anésio Aparecido Maia. Eredador Pelanca, sim. Eredador, a votação. Antônio Marcos Delmeida. Sim. Eredador Marquinhos, sim. Eredador, a votação. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Eredador Fumar, sim. Eredador, a votação. Elisante Rezende Saldivar. Sim. Eredadora Elis, sim. Eredador, a votação. Everton Fernando Soares. Sim. Eredador Toto, sim. Eredador, a votação. Ezequiel Ligosa Betim. Sim. Eredador Ezequiel, sim. Eredador, a votação. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Eredador Gilson, sim. Eredador, a votação. Amelto Aparecido Machado. Sim. Eredador Miltinho, sim. Eredador, a votação. Marco Rogério da Silva Melo. Sim. Eredador Marcos, sim. Eredador, a votação. Mário César Marcotti. Sim. Eredador Cezinha, sim. Eredador, a votação. Maurício Dióginos de Castro. Sim. Eredador Maurício, sim. Eredador Renato Baena. Sim. Eredador Renato Baena, sim. Aprovado o projeto de lei 038, barra 2020, com 13 votos. Discussão e votação em segundo turno. Item 03. Projeto de lei complementar, número 038, barra 2020. e 20, iniciativa da mesa diretiva, que dispõe sobre a fixação de subsídios dos vereadores e do prefeito da Câmara Municipal para o quadrilhão de 2021 a 2024. Discussão e votação em segundo turno. Está em discussão o projeto de lei complementar 039, barra 2020. Informo que o processo de votação será nominal. O vereador, no momento que for chamado, deverá se manifestar dizendo sim, se for favorável, e não se for contrário à matéria. Não havendo a intenção de discutir a matéria, solicito do primeiro secretário a chamada nominal dos vereadores para a votação ao projeto de lei complementar 039, barra 2020. Vereadores, a votação. Vereador, a votação. Vereador, Anderson Antunes. Sim. Vereador, Japão, sim. Vereador, a votação. Anésio Aparecido Maia. Sim. Vereador, Belanca, sim. Vereador, a votação. Antônio Marcos de Almeida. Sim. Vereador, Marquinho, sim. Vereador, a votação. Hélio César Alves dos Santos. Sim. Vereador, Fubá, sim. Vereador, a votação. Elisângela, Rezende, Saldivar. Sim. Vereadora, Elis, sim. Vereador, a votação. Éverton Fernando Soares. Sim. Vereador, Toto, sim. Vereador, a votação. Ezequiel Ligosque Betim. Sim. Vereador, Ezequiel, sim. Vereador, a votação. Gilson Pereira dos Santos. Sim. Vereador, Gilson, sim. Vereador, a votação. Amílto Aparecido Machado. Sim. Vereador, Miltinho, sim. Vereador, a votação. Marco Rogério da Silva Melo. Sim. Vereador, Marco, sim. Vereador, a votação. Mário César Marcondes. Sim. Vereador, Cezinha, sim. Vereador, a votação. Maurício Diógenes Castro. Sim. Vereador, Maurício, sim. Vereador Renato Baena. Sim. Vereador Renato Baena, sim. Aprovado o projeto de lei complementar 039, barra 2020, em segundo turno, com 13 votos. Nada mais constando, encerro nossos trabalhos extraordinários, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Muito obrigado a todos. Obrigado. 3 assuntos